Ô bebejinha bonitinha, ô bebejinha bonitinha, papai tira o macaco, bebejinha, bebejinha que catinga da desgraça Menino, tu tem que limpar ela, menino, ela tá cagada Oxe, limpar ela? Como é que eu vou limpar ela, caceta, hein? Não, ela tá cagada não, deixa ela assim mesmo, ela tá cagada não, meu irmão Não é nem o menininho bonitinho de papai, tu tá cagada, tu tá, olha, tá fedendo, mas ela não tá cagada não Meu Deus do céu, Vitor, tu vai ficar andando pra lá e pra cá com a menina cagada, fedendo a bosta Ai, meu Deus do céu Oi, gente, tudo bem? Boa tarde Oxe, manhinha, meu irmão, o que a senhora tá fazendo aqui, véi? Oxe, quanto tempo, ó, minha filha Oxe, cacete, o que é que essa piranha vagabunda tá fazendo aqui em casa? Meu Deus do céu, essa piranha puxou a mãe dela todinha Meu amor, vem cá nesse cacete, tu veio aqui em casa pra quê? Pra brigar? Porque se você quiser brigar, eu tô pronta nessa merda Meu amor, eu descobri que você virou pai, meu amor Pai de menina, maravilhoso isso Parabéns, viu, Vitor? Obrigado, olha ela, olha como é que ela tá grande nasceu, ela nasceu bonita, não foi? Olha, olha, se tu quiser, tu pode pegar ela já Tem um tanque aí, tu já pode limpar aqui Eu acho que ela tá cagada, eu não sei fazer essas coisas, não Ai, meu Deus, que coisa linda Já comprei outra chupeta pra ela, lacinho na cabeça Meu Deus do céu, ela é tão bonitinha Deve ter puxado a mãe, né, porque a tu não foi Ai, meu Deus, pior que a linda mesmo Mas com certeza não puxou a Vitor Mas e aí, meu amor, tu já arrumou algum trabalho? Porque tu sabe que tu vai ter que arrumar um trabalho, né, Vitor? Pra sustentar Uma criança não é brincadeira, não Tu vai ter que comprar roupa, pagar colégio Tu já arrumou algum trabalho? Já correu atrás? Não, eu sei, isso aí eu sei Eu vou arrumar emprego já Já tô deixando o currículo por aí já Eu deixei o currículo ontem com um agiota Eu acho que ele vai me contratar Hum, muito bem, muito bem Arrume mesmo, meu filho Corra atrás Porque agora você vai ter que sustentar sua filha Filha não é brincadeira, meu amor Principalmente filha menina Mentira do cacete Como é que ele vai sustentar a criança? Você não sabe nem limpar a bunda da criança A criança tá cagada, ele fazendo a bosta Cala a boca, cacete Eu não sei limpar ela, mas eu vou aprender Eu vou aprender Vou pegar o papel gênico e dá ali É fácil, levanta a perna e dá ali O furinho, não é não, filha? Olha, piranha Agora que eu lembrei Foi tu que mandou minha mãe pra prisão, não foi? Meu Deus do céu Claro, né, minha gente? Aquela louca Deu um tiro em mim Um tiro em mim É, mãe, tu vacilou aí também Não precisava entregar ela pra polícia, não Foi só um tiro no ombro Foi só um tiro Não precisava entregar pra polícia Fica calma, Yasmin Fica calma Olha, tá bom já Já veio aqui em casa Conheceu a criança Já viu Tá na hora de você ir embora Porque eu tô quase dando uma tapa na tua cara Olha, vê só Eu vim aqui, na verdade Porque eu quero fazer uma proposta Pronto, lasco Toda vez que essa mulher chega Com cinco propostas dentro da bolsa Eita, miséria, mãe Qual a proposta? Filho, vou falar diretamente pra você Porque essa piranha não me conhece Você sabe que eu sou uma pessoa do bem Gosto muito de ajudar todo mundo Inclusive, aquela proposta que eu lhe fiz De ser modelo Tá de pé ainda, Vitor Eita, miséria, mãe Sério, meu irmão Tu tá escutando isso, filha Tu tá escutando, irmão Teu pai vai ser modelo, caceta Teu pai vai desfilar, meu irmão Eita, mãe, eu quero Só que o problema, meu amor É que você não trabalha Não tem dinheiro Não tem nem sequer um currículo, Vitor Então eu não sei o que você tá fazendo com essa criança Então assim, minha proposta É você me dar essa criança Pra eu cuidar dela Onde eu vou fornecer um futuro maravilhoso pra ela Eu sabia Eu sabia, eu sabia Eu sabia, meu Deus Eu sabia Eu sabia esse, cacete Eu sabia, Vitor Ela tá querendo tua filha Oxe, caceta Tá viajando, hein, mãe? Tá comendo merda, cacete Minha filha mal nasceu Tu já quer tirar ela de mim? Oxe Ai, meu filho Você não entende Você ama ela? Oxe, meu irmão É claro que eu amo ela, caceta Eu amo muito minha filha Então, meu amor Se você ama ela Faça com que ela tenha um futuro melhor E que ela seja muito feliz Oxe, menina A filha é dele Não é tua não, miséria Te coloca no teu lugar fresca Olha, querida Sinceramente Eu acho bom você me respeitar Porque em nenhum momento Eu faltei com respeito com você Como é que é a história? Te respeitar Por que eu vou te respeitar nessa merda? Tu é mãe dele Não é minha mãe, não Eu posso te chamar do que eu quiser, cachorra Oxe, meu irmão Que onda do cacete, velho Quer levar minha filha Vê só que miséria Oxe Olha, mãe Sinceramente Eu acho que já tá na hora de você ir embora, tá bom? É melhor você ir embora Pra as coisas não esquentarem para o seu lado É o que, filha? Eu não tô entendendo Ir pra onde? Ai, meu Deus do céu Tu é burra, menina Ir embora Ir embora Sai da nossa casa Vai que bora Pega teu rumo de rica Meu anjo Pensa direito, meu anjo É o futuro da sua filha Ela pode ter uma carreira brilhante pela frente Várias oportunidades Na moral, tô me segurando, velho Tô me segurando Eu vou dar uma tapa na cara dessa mulher, velho Na moral Vou dar uma tapa Que no instante ela vai parar na casa dela Meu amor Se eu vou pegar ela pra cuidar E dar um futuro melhor Não significa que eu vou afastar A criança de você Não é isso Você é o pai Você tem que estar perto Você não vai afastar ela de mim Mas vai criar ela É a mesma coisa Caceta Quem tem que criar ela sou eu Porque eu que sou o pai É minha filha Tu tá ficando doida Meu amor Eu sei Meu amor Que a filha é sua Você tem total direito de cuidar Mas presta atenção Você me conhece Sabe que eu sou rica Eu tenho condições De dar um futuro melhor pra ela Porque se ela viver contigo Você vai fornecer Pobres perto dela E no futuro ela vai se tornar o que? Mais uma piranha Que nem a sua irmã Oxi Ei miséria Tá ficando doida Tá pensando Tá falando com quem Vagabunda Me respeita Irmão Sai daqui na moral Sai daqui mãe Eu tô gostando disso não Eu não vou dar minha filha pra você não Sua tabacuda Oxi Tá vendo tu filha Quer levar tudo de mim filha O mundo quer afastar nós dois Mas Isso não vai ser possível Muito bem Vitor É isso aí Essa merda Não dá criança não Se tu der essa criança pra ela Eu dou um burro na tua cara Nojinha Mãe é fome né Quer cuidar de criança engravida Quer cuidar do filho dos outros Tu é o que babá É Vitor Infelizmente Eu acho que você não ama Tendo sua filha assim Oxi Miséria É claro que eu amo meu irmão Tu tá duvidando do meu amor É cacete Vitor Tô falando sério Vitor Eu vou dar uma tapa na cara dessa mulher Tô conseguindo me segurar Mas não Ô garoto Eu posso mandar prender você Tu sabia? Eu pensei que tu é quem Pra levantar a mão pra mim Meu amor Eu sou Yasmin A princesa da favela Vagabunda Oxi Quer levar minha filha Vai levar um cacete Vai levar minha filha Não meu irmão A filha é minha aqui Oxi Tá vendo tu filha O mundo sempre encontra nós dois Mas tu nunca vai se afastar de mim Porque eu sou teu pai Tu é minha filha Tá escutando cacete Tu é minha filha meu amor E eu vou sempre te proteger E vamos pra parte que eu adoro Que é a parte do beijo Quero mandar um beijo agora pra Lívia De nove anos Mora no Rio de Janeiro Obrigado por me acompanhar meu amor Continue me acompanhando Continue comentando Deixando um like E mandando pros amigos Tá bom? Beijo Lívia Gatinha Quero mandar outro beijo agora Pra Thaís De doze anos Que mora em Minas Gerais Meu amor Obrigado por me acompanhar Viu princesa Você comentou Eu vi seu comentário E vim aqui mandar um beijo Pra você né Princesa Agora mandar um beijo Pra Nicole De dezoito anos De São Luís do Maranhão Princesa Qualquer dia eu vou aí Prepara o almoço Pra eu almoçar na sua casa Tudo direitinho É nóis E cocota Tá ligado né boy É o poder Beijo linda E agora eu quero mandar um beijo Pra Igor De dez anos Moro em Recife Na minha terra Saudades Recife Igor tamo junto Viu meu amor Continue me acompanhando Daí Que eu continuo gravando aqui Beijo Coisa linda E essa foi as pessoas Que ganharam o beijo hoje Ganharam abraço E pra você que não ganhou Continue comentando Que eu vou escolher Seu comentário Possa ser rápido Possa ser que demore Mas eu vou escolher Beleza? Então eu continue comentando Continue deixando like Me segue nas redes sociais Instagram TikTok Tudo Vitor Melo E manda um vídeo Pra todos os amigos Deixa o like E comenta Que aí eu vou te notar Tem que deixar o like E compartilhar meu irmão Beijo